O Haki do Rei é a prova de um indivíduo que possui as qualidades de um rei, um candidato eleito pelo céu. De fato, a maioria das pessoas que demonstram possuir Haki do Rei compartilham uma posição de alto nível, onde alcançaram o status altamente respeitado, mas com tantos candidatos a conquistadores, é preciso separar quem tem qualidades e quem já as possui. Isto é por fim definido no verdadeiro nível de domínio da sua aura, a cor do rei supremo, sendo utilizada de modo avançado para combinar em novas tonalidades. E poucos são aqueles que dominam o Haki do Rei Avançado. Quer saber como funciona o revestimento do rei? O que diferencia ele das outras habilidades? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou andando no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosos. Que episódio legal é finalmente o revestimento do rei chegando na animação, que ficou um tanto quanto colorida demais. Mas tem muita coisa legal acontecendo nesse episódio, eu trouxe uma explicação completa pra você entender o que é esse novo nível avançado do uso do Haki do Rei. Então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita pra inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o like. Agora com vocês tudo sobre o One Piece 1028. Então vamos lá galera, nosso episódio começa na borda de Onigashima, onde vemos que o Kid e o Killer finalmente estão entendendo o que era toda aquela mudança que ocorria nas nuvens. Big Mom pode ser trapaceada, mas é uma força da natureza ao nível de um cataclisma. Big Mom atende o pedido de Prometheus e cria um novo home chamado Hera, e que aparentemente é feito puramente de trovões, visto que Big Mom usa um novo ataque chamado Fugora. Fugora é a personificação feminina do Relâmpago na mitologia. Hera é o nome da esposa de Zeus também. E o Fugora é devastador, é um ataque de trovão massivo, feito apenas pra testar o poder de Hera. E o ataque atinge o Kid Killer em cheia lateral da cúpula de Onigashima também. Analisando um pouquinho esses homies feitos pela alma da Big Mom, é interessante destacar alguns pontos aqui. Sabemos que a Big Mom é uma glutona de mão cheia e o Zeus também é. Talvez até seja esta a personificação dessa parte dela no seu homem, e ele não desobedece ela diretamente. Mais ainda, Nami o levou adiante com seus ovos de trovão que ele come direto. Então o Zeus, apesar de ser um ser pensante em algum nível, é guiado pelo instinto base ao qual ele foi criado, a fome. Talvez cada homem da mama reflita uma parte diferente da sua alma e sua personalidade. O Zeus certamente é o mais infantil dentre eles, muito mais do que prometeu. E Napoleão, e aposto que era, é uma coisa bem desagradável. Podem anotar aí. Uma parte da personalidade ruim da Big Mom. E falando nisso, acabou de me ocorrer o quão potente é o poder da Big Mom. Além da sua habilidade de roubar almas. Prometheus, Zeus, que agora era, basicamente dá ela a possibilidade de usar poderes como a da Mera Mera no Mi, a Goro Goro no Mi, obviamente em menor escala. Adicione Napoleão para aumentar os seus ataques físicos, e você terá uma Imperatriz terremamente versátil. Isto que eu nem falei da sua pele dura e o seu haki. Bom, o Fugora que foi lançado como um teste, pode destruir uma cidade inteira. Já o ponto alto deste episódio ocorre entre Luffy e Kaido. E aqui abre uma observação. No geral, a animação de One é uma das melhores de toda a série de One Piece. Mas confesso que, mais uma vez nesse episódio, a gente tinha um pouco poluído pelo excesso de luzes e os closes mais que frequentes nos rostos dos personagens. Ainda acho legal ilustrarem o haki fluindo e o dourado do haki do rei, mas aí fica uma crítica quanto a essa poluição visual. Porém, vamos ao que interessa. Podemos ver um pequeno flashback de quando o Ryogoro acaba ensinando Luffy não apenas a forçar o seu haki a sair, mas também deixá-lo fluir para o seu punho e para o corpo do inimigo. O haki de fluxo é o caminho e o poder florescerá em tempos de crise. E o Luffy percebe algo grandioso nesse momento, que os seus ataques ainda eram muito superficiais, mesmo usando o fluxo em Kaido. Mas depois de tomar um golpe em cheio da fera, agora ele entendia o haki do rei pode ser combinado. A cor do rei supremo pode ser utilizada para revestir os seus ataques também. Kaido ri e avança em um ataque dizendo que é verdade, mas só um punhado de pessoas consegue realmente fazer isso. Porém, o Luffy bloqueia o Kanabo com os pés, mesmo sem tocá-lo. Há muitos trovões negros saindo uma repetição de uma cena épica aqui. Luffy então pula em direção a Kaido com uma luz negra ao redor do seu punho e ele atinge o estômago em cheio e depois o queixo do Kaido. Tudo isso sem tocá-lo, até que o Kaido acaba caindo no chão. O Luffy fica espantado ao ver que eles nem mesmo estão se tocando. A mesma frase curiosa que Oden disse quando viu Roger vs Barba Branca entrando em conflito. Aconteça o que acontecer, Luffy vai cuidar de Kaido. Vamos lá, nós sabíamos que o ataque baseado no Haimei Hake de Yamato era mais fraco que o do seu pai, visto que até a Ulti caçoa dizendo que é um trovão de 4 trigramas e não de 8. Mas pensei que era muito por conta da diferença de força física entre Kaido e seu filho. Mas agora sabemos o motivo real da diferença de força. E mais ainda, porque monstros como Luffy e Oden caem com apenas um golpe. Hake do Rei revestindo sua arma. Notem que Roger quando movia, sua espada deixava um rastro de Hake negro. É bem diferente de apenas vermos raios negros de Hake. Aqui eles parecem quase líquidos, deixando um rastro. É assim que funcionam esses ataques de Kaido no seu Haimei Hake. E Luffy conseguiu alcançar esse patamar também. O treinamento e o dom foi principalmente sobre Luffy prender Hewou para conseguir passar as escamas duras de Kaido. Mas agora é o Hake do Rei, um verdadeiro coringo, um verdadeiro negócio por trás de derrubar a fera. Considerando que apenas Hewou não fará muito, então teremos a combinação do armamento avançado, que seria esse fluxo feito pelo Hewou. A observação para desviar de golpes, visão futura. E o conquistador avançado. E confesso que o mais fascinante de toda essa cena é sem dúvidas o Luffy bloqueando o Kaido. O Hake do Rei revestido no modo de armamento avançado é sem dúvidas a mudança de jogo. Porque o Luffy consegue se equiparar com a força física de Kaido. Isso mesmo, Kaido ele tem uma força física maior que a do Luffy. Mas o Luffy como tem uma vontade tão grande, ele consegue equiparar isso usando apenas o Hake do Rei revestido. Muito legal né? É por isso que os almirantes em Marineford ficaram apavorados quando viram esse novato inquebrável tendo o Hake do Rei. Porque eles entendem que as pessoas mais poderosas nos mares são especialistas em manejar o Hake do Rei. É por isso que quando o Shanks fala, as pessoas escutam meus amigos. O Luffy acabou de chegar em uma festa onde apenas as pessoas mais poderosas do mar podem entrar. E a vontade que ele carrega, a vontade dos D, a vontade de Joy Boy passado após a morte é a vontade mais poderosa dos mares de One Piece. O que acontece quando seus ataques são revestidos pela maior vontade de todas. Nasce uma lenda. Com o Luffy aprendendo a manejar a sua vontade imparável como uma arma. E graças a Ryogoro ensinando ele a deixar o seu Hake fluir. Ele só vai ficar mais forte a partir daqui. Só para vocês entenderem, o Hake do Rei tem três técnicas básicas. Ou melhor dizendo, três tonalidades. Que é a dominação, a incapacitação e a pressão. Porém, aqui temos uma combinação de cores. Inclusive, sabe quando o Oden foi arremessado longe por aquele golpe nomeado de Roger e não entendeu nada? Sim, aquilo era Hake do Rei no revestimento de sua espada. Estava na nossa frente o tempo todo que é possível combinar as cores de Hake através do Hiwo. E o Oda acabou de abrir um leque interessante de possibilidades quanto a esses poderes. Eu finalmente também entendi porque o Oda disse que o Luffy é um talento natural no uso do Hake do Rei dentro de um monstro. Esse era o plano dele. O Luffy dizendo a todos que não devem se preocupar é simplesmente incrível. Porque o Luffy é um gênio em combate. Ele consegue se adaptar rapidamente. Notem a velocidade que ele se recuperou da batalha. E descobriu por fim como derrubar o Kaido. Imaginem esse Hake do Rei avançado nas suas engrenagens maiores. Porém confesso que todas essas revelações estão apenas me fazendo imaginar o quão poderoso Shanks realmente é. O único Yonkou sem o poder de uma Kumano Mi. Puro Haki. É isso meus amigos. O Haki do Rei pode ser combinado e fazer ele fluir para criar movimentos poderosos. A Shura, os golpes de Roger, Barba Branca, Raimei, Hake e agora Luffy. Definitivamente um dos melhores episódios de One Piece. Porque aqui acabamos entrando realmente no nível que somente os Imperadores e o Rei dos Piratas podem alcançar. E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona esse revestimento do Rei. O Hiwo foi totalmente colocado para o Oda inserir esse tipo de revestimento. Hiwo, Haki do armamento são a mesma coisa. Mas pensem que o Hiwo permite que você controle o fluxo. Você pode colocar apenas um pum e você pode emitir ele. E o Luffy aprendeu a combinar as tonalidades de cores Haki do Rei usando para revestir. Temos esses golpes que não se tocam e criam raios negros. Céus se dividindo podem anotar aí que certamente Luffy agora se encontra no nível de um Imperador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.